salve salve rapaziadinha e aí tudo bem aqui quem fala rapaziada é da mac games e hoje estamos com mais um vídeo pra vocês esse vídeo aqui é especial a fazer pra você que gosta de jogar um emulador gosta de jogar free fire e através do emulador no computador temos uma boa notícia saiu blue stakes 5 e nesse vídeo hoje estaremos trazendo pra você aí como baixar e configurar sobre o stakes 5 aí para estar jogando free fire então bora que bora dando sequência rapaziada a gente vai entrar no navegador de vocês aí independente com o navegador e coloque ali download blue stakes 5 só escreve certo né que eu sou meio português tá falha vai aparecer aqui rapaziada app android mais rápido para pc blue stakes 5 é esse aqui clicando nesse vão ser redirecionado e para o site do blue stakes rapaziada daí a partir daqui é fácil fácil dando sequência rapaziada vocês cliquem aqui em baixar abre o stakes apertando aqui podem ver que vai começar o download já vai começar o download terminou vai aparecer aqui abrir arquivo você aperta em abrir esse aqui é o instalador rapaziada vai pedir pra vocês já verificações um disco rígido disco rígido disco assim coloca assim nova versão mais rápida atualização vai lá e faz a todo o processo aí de download espera carregar vou cortar essa parte é rapaziada abrindo o free fire de vocês ele vai carregar e normalmente pode ver que agora o emulador veio um pouquinho diferente né para as configurações um pouco mais mudado tá aqui ó carregando beleza entrou aí na sua conta na free fire entra aí agora vou ensinar vocês aí a configurar né rapaziada a parte mais difícil a rude fechar aqui fechar aqui tudo isso aqui começo de tudo apesar dentro do próprio jogo aqui tem a chavinha de ferramentas entra aqui básico a questão aqui apesar é a questão de idiomas se eu vim em outra língua você seleciona ali qual idioma você quer português né ou cara caso outra linha sua sensibilidade cada um usa uma essa aí é a minha esplanando a sensibilidade controles rapaziada esse aqui é bom para quem joga de sniper e tal eu jogo de padrão botão para tirar eu coloco apenas mira mudar rápido ligado aqui e aqui segue o padrão vocês podem colocar igual o meu e se vocês quiserem isso aqui vai dependendo do cada jogo da pessoa eu aconselho de vocês colocarem desse jeito se vocês não gostarem de alguma coisa depois vocês mudem coleta automática apesar disso aqui é para coletar os itens depende do que tipo de itens exemplo uma arma se passar em cima da arma ele vai pegar sozinho caso você não queira isso você tem que apertar aqui em desligar né se vocês vêm certinho eu deixo algumas coisas ligadas desligadas aqui na velocidade de coleta rapaziada vocês coletem rápido vai vir em padrão vocês coloquem rápido para a pessoa seu boneco coletar mais rápido os itens agora é uma parte interessante rapaziada graça aí vamos depender de cada placa você que está assistindo aí não tem uma placa quer jogar mais de boa você vai ter que jogar no suave deixa ali alto você vai ter uma plaquinha mais ou menos coloca no padrão aí vocês vão vendo a coisa coloca no... como é que eu vou saber como é que meu pc se desenvolve coloca no suave está rodando de boa não está travando você continua se colocar no padrão vê que começou a travar não fala acho que está travando demais está atrapalhando minha jogabilidade eu volto com o suave e o que eu tenho uma placa mais ou menos eu deixo no ultra também o free fire não exige muito rapaziada então provavelmente vocês vão conseguir jogar também daí eu deixo alto fps finimapa som básico e dicas essa parte rapaziada é isso é básico né ok rapaziada terminando essa parte aqui vocês vão seguir aqui agora para o emulador configurações e desempenho rapaziada essa parte aqui vai depender do computador também rapaziada se você tem aí oito núcleos no seu computador vocês coloquem quatro se você tiver quatro núcleos você coloca dois sempre usa metade rapaziada exemplo eu tenho quatro núcleos você vai usar metade para não forçar muito rapaziada vai depender da quantidade de memória que você tem no seu computador disponível na sua placa de vídeo vocês marquem aí um tanto que você acha que não vai gastar tanta memória eu coloquei quatro rapaziada para mim é um pouco alto isso porque eu não tenho muita memória então sempre cuidem bastante com isso vai vir desativado também rapaziada ativar taxa de quadro fps esse aqui vai vir desmarcado vocês marquem esse de mostrar o fps se você quiser ver o fps quando está rodando ali no jogo você marca e aparece vai estar aqui em 60 de vocês rapaziada vocês arrastem lá para o 240 salvem e vem para a parte de visualização rapaziada essa parte aqui está marcado paisagem vocês podem escolher aí um tanto que vocês acham melhor o meu está por 1920x1080 isso aí vai depender da tela que vocês usam a resolução rapaziada se vocês acharem que está travando vocês diminuem sempre um pouco eu geralmente jogo 1600x900 acho que por isso que eu joguei esse dia estava travando então por exemplo você diminui né no caso daí essa sensibilidade fixa rapaziada é um mouse então sei que tem um quer deixar a sensibilidade bem alta tipo que gosta de mexer pouco o mouse andar bastante deixa em 320 que nem eu deixei aqui ok rapaziada parte de gráficos agora vai vir aqui vocês colocam modo legacy desempenho OpenGL daí o realizador da interface coloca automático né textura está desativada pode colocar a decoração de software ou decoração de guardiária eu deixo desativado daí aqui vai estar mostrando a placa de vídeo de vocês se virem desativado vocês marcam que daí vai mostrar que o bootstack está rodando com essa placa aqui sempre deixa marcado né quem quiser usar a placa se não quiser deixa desmarcado preferência que é o idioma isso aqui não importa muito configurações do dispositivo rapaziada lembra que no bootstack 4 você tem que colocar asus rog 2 aqui tem algumas opções rapaziada daí eu ainda não tive a oportunidade de testar todas rapaziada eu estou usando atualmente o s20 ultra não sei se força muito eu recomendo vocês deixarem essa para vocês verem que está muito ruim está travando não se adaptou muito vem cá e muda isso aqui é uma coisa que eu estivesse jogando nesse aparelho que está descrito ali rapaziada daí estou jogando um s20 ultra entendeu daí eu marquei um s20 ultra rapaziada se você dizer que está jogando um galaxy é de qual o celular de dispositivo o emulador vai estar puxando então recomendo deixar o s20 ultra rapaziada qualquer coisa vocês abaixem terminando essa parte rapaziada o apropriador de rede se deixe no default o avançado não precisa mexer em nada aqui e se sobre aqui é só sobre o bootstacks rapaziada agora a parte de download e instalação e configuração do bootstacks está completa rapaziada vocês configurando assim vocês vão conseguir jogar normalmente o bootstacks de você aí vai depender do computador que nem eu disse muito também da máquina que você está jogando vocês vêem que começam a travar demais ou tiver um desempenho lento vão lá diminui um pouco o gráfico diminui aquela a taxa de gigabytes utilizado de memória e entre outras coisas rapaziada mas na parte de configuração foi isso rapaziada queria agradecer a presença de todo mundo que chegou no vídeo aí para buscando aí de como baixar e instalar aí o emulador do stakes 5 quero que vocês deixem aí no comentário rapaziada o que vocês achou do vídeo se ajudou você se não ajudou se ajudou também rapaziada espero que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos que deixe o like no vídeo compartilhe o vídeo para seu parceiro ver também rapaziada agradece de coração mac games fica por aqui com mais esse vídeo relembrando você que quer ir jogar free fire e não sabe configurar as teclas ai como é que eu jogo e tal 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 comenta aí no vídeo em baixo eu acho que se a gente tiver uma boa taxa de comentários e rapaziada a gente vai estar lançando um vídeo aí de como configurar as teclas aí do free fire no emulador então um abraço até a próxima e valeu o